Cerca de 400 corredores participaram da quinta edição do Eni Fila Running neste domingo. O Eni Fila Running é uma corrida de rua destinada a atletas e não atletas a partir de 14 anos de idade nas provas de 3 e 5 quilômetros e 18 anos na prova de 10 quilômetros. A promoção é da Eni Calçados e da Fila e nessa edição teve apoio da Nação Verde, Faculdade Metodista, Unimed, PowerAge, Ideia Fixa, Brigada Militar e SEGUE. Atenção! Poder no ponto? Foi! Vamos lá! Rodrigo Franco registrou o melhor tempo do dia nos 10 quilômetros com 33 minutos e 6 segundos. A classificação geral ficou assim. Nos 3 quilômetros feminino, o primeiro lugar foi de Clarice Schuller, seguida de Mari de Lima Melo e Ednara Vieira Conze. Nos 3 quilômetros masculino, o primeiro lugar foi do Adelar Schuller, seguido por Eliseu Poço Bonda Rosa e José Fabrício Viana. Nos 5 quilômetros feminino, o primeiro lugar foi de Marielle Denardi, seguida da Natália Brizolin Zago e da Regina da Silva Miranda. Já nos 5 quilômetros masculinos, o primeiro lugar foi de Josemar Fagundi, seguido do Plácito Ramos e do Fernando Zizo. Nos 10 quilômetros feminino, o primeiro lugar foi da Raquel Rodrigues Freitas, seguida da Karen Lemos Fontenel e da Thaís Fernandes Amaral. Nos 10 quilômetros masculino, o primeiro lugar foi do Rodrigo Franco, seguido do Alexandre Bauer e do Fábio Aires. Onde é que você tem? 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 Obrigado.